E aí pessoal, tudo beleza com vocês, aqui Fala Matos Mafra, e sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal, que eu vou trazer um vídeo para vocês. E dessa vez eu vou dar uma personalização até que não tenha negado, até aqui no canal por um Daniel CK, aqui no Bomba e Vinícius. E galera, dessa vez que eu vou escrever até aqui o meu nome que está completamente inesquecível Capaceada, mas eu tenho certeza que Matos Mafra vai fazer só assim, com essa skin o tempo todo, como Daniel Silva, segue no Instagram, segue nas redes sociais dele, até aqui no meu grupo do Instagram, para mim ver que você vai gostar desse vídeo agora, Capaceada. É porque o Daniel CK é o maior amigo do Matos Mafra, que a gente já fez e isso foi ótima decisão, tá ligado? Então, Capaceada, segue no Instagram e segue até aqui na primeira do meu grupo do Discord, estará aqui na linha da descrição do vídeo, tá ligado? Então, Capaceada, deixa seu like, se inscreva no canal e ativa também o sininho das notificações para que vocês não vai perder o seu tempo de jeito nenhum, tá ligado? Então é isso, galerinha. Vamos dar um jeito aqui na personalizar até aqui o nome completo. Vou escrever até aqui. E vou dar um nome bem completo. E negado. Pronto. Agora que eu vou mostrar um jeito até aqui, ó. Que eu vou procurar. Eu já cheguei de PG. Beleza? Vamos dar um personalizar. Que eu vou colocar aqui no caminho desse único negado. Cote branco. Pronto. Agora, que vocês vão fazer o quê? Você clica em acessórios. Vamos ver para que fechamos os likes até aqui, para que você não vai fechar até aqui. Vocês vão clicar aqui na cabeça. E coloca até aqui para essa coisa. Para eu clicar na cabeça de negado até aqui no meu canal, porque não ia seca. Vocês precisam fazer o quê? Você clica em acessórios novamente. Clica aqui no queixo, para que se arranharem até aqui no com sangue o tempo todo. Agora que deixaram até aqui no corpo branco. Beleza, rapaziada? Agora que vocês clicaram até aqui nessa bomba. É para que uma bomba de óleo até aqui no pacote de terror até aqui. Com pacote de horror até aqui com bomba em frente. Beleza, rapaziada? Vocês precisam colocar aqui no corpo até aqui. E clicar... E clicar até aqui para que... Para que você não vai ficar desse jeito assim o tempo todo. Eu já cheguei até aqui com essa hora aqui o tempo todo. Agora que eu vou clicar aqui com o chapéu. O chapéu do renegado. Aí pronto, capacidade. Agora que vocês vão fazer o quê? Porque o que eu capturaram até aqui. É para que eu não ficaram me atrapalhando o tempo todo. Vamos ver. Aí pronto, capacidade. Eu creio que eu sentei com essa provocação até aqui, ó. Olha só. Ficou bonito, hein? Agora que eu sou o único que é boneco. É do renegado. O canal do Telenha Seca. Fechou? Então é isso, galerinha. Bora lá para a sala. Vamos lá, meus irmãos. É hora de entrar na sala X. Uma tech pra ele. É para quem que eu já fiz uma boneca do renegado. Para quem que que é o meu canal. Eu teclo com o YouTube. Para vocês, fechou? Então, galerinha. Eu tenho 33 inscritos ao meu canal YouTube para vocês, mano. É porque que eu já fiz tão facilmente. Até que eu já fiz tanto no comentário. Até que Ponta Nenha Seca. Mas se ele já fez com o evento até aqui. Até aqui com essa hora. E para quem que que mata os mafros. Não vai ficar se estressando até aqui com essa hora. Olha só. Aí olha que eu já coloquei dessa bomba o tempo todo. Aí que eu já te peguei tanta coisa. Eu peguei esse escudeiro. Vou mandar aquele jogar na asa com uma bomba voadora. Aí olha. Escapou. Ela escapou o tempo todo. Aí olha. Eu já coloquei ela na vindalinha. Olha só. Pronto. Agora que eles estão em perigo, hein. Olha só. Tome. O que que eu joguei é na bomba voadora. Agora que esses dois ainda. Vamos ver. Toma. Nossa. Esse cara quase morre. Vamos lá. Que eu vou dar uma bomba de concursão. Vamos lá. Ah. Meu Deus do céu. O Krik colocou ela na vumaça. Beleza. Eu já estou na cravação até aqui. Krik chega. Pronto, mano. Olha só numa vovó para que está vindo para a cara com essa coisa aqui o tempo todo. Ele é o Hulk. Ele é o Hulk. Olha aí. Ele está vivo. Você está doido, menino. Você está doido. Aê. Obrigado, hein. Obrigado. Pronto, capacete. Eu já entrei outra na sala, galerinha. Porque eu morri. Eu morri. É só travando de lixo. Travando de lixo. Até que para que esse livro está fazendo graça. Beleza, capacete. Eu vou assistir até aqui com o Leo FX. Para que ele não me atrapalhe. Será que o fogo para que vai vindo para cá até aqui daqui depois que ele é o Hacker? Beleza, capacete. Vamos dar umas 50 segundos aqui nos restantes. Vamos lá. Eu já vi isso aguardando até aqui 50 segundos nos restantes. Mas beleza, capacete. Fique de ouvir de aí o nome do canal. O nome do canal é... Mateus M.M.V. Epa, porque eu escrevi aqui tanto devagar. Mateus M.M.V. E Daniel C.K. Pronto, capacete. Que eu já criei que é tanta coisa no meu canal YouTube. Para que que eu... Já criei o boneco do Renegado. Para que que eu joguei tanta coisa. Para que que eu assisti no Bombe Friends até aqui com o Renegado o tempo todo. Para que que se estivesse nunca desista até aqui com esse jogo. Aí depois que eu já escrevi até aqui na Mata Salve para todos os vídeos dele. Não acha? Olha só do que que a linha está fazendo. Olha só. Aí ó. Shura fake. Shura fake. Grande coisa. Beleza. Aquele que eu vou dar uma olhada aqui ó. O que que a linha está fazendo. Que ele vai ficar assim e explosivo até aqui. Vamos lá. Aí ó. Eu que te peguei com esse cara. Tio Weezing. Vamos lá capacidade aqui. Eu já criei uma medalha do tempo todo. Para que que se uma vovó barra. Que ele não vai vir hoje não. É fake. É fake. Até que ele que tinha tanto fato. Até que com o Daniel CK. O Daniel Silva. Que ele chegou com o Bombe Friends o tempo todo. Para que fez isso. Assim tu que puder. Que eu não vou estressar não. Que o Daniel Silva. Também não pode se estressar ainda não. Olha só de que se escutei o que está fazendo. Que ele não pode que vinha atravessar. Olha. Quase. Aí ó. A outra. A outra. Boa. Eu vou te mandar aqui. Nice. É isso aí. Manda o Juiz aqui para mim. Manda aqui para mim. Tio. Manda aqui para mim mano. Manda aqui para mim. Ai. Ele mandou aqui para o Juiz. Beleza. Que eu vou assistir. O Nevoção F morreu já. Com esse. Esse jovem adolescente. Olha aí ó. Ele fez uma jogada. Eu só tenho uma coisa. Para que que eu vou dizer para vocês. Leo FX. Ganhou uma medalha. Ele e eu. Também. Nós se empatamos com essas medalhas. O tempo todo. Para que que eu não me atrapalho. A dos outros. Agora que eu vou mandar um dia em bro. Para que que eu manda o Juiz aqui para mim. Vou mandar o Juiz aqui para ele. Olha ó. Esse cara morreu. Valeu. Olha ali o Leo FX. Está vazando sozinho. Por que que ele está estressando? Vamos lá. E vamos dar um jeito para eu colocar uma bomba a mais. Bomba a mais. Que eu vou sem esforçar. Eu achei isso. Que ela morreu. Obrigado. Agora eu ganhei duas medalhas até aqui. Com o meu boneco. Eu estou renegado o tempo todo. Capaciada. Tanto que ele não tem a menor graça do que eu. Manda para a Chupeta aqui. Para mim. Nevozão F. Para que que o Matismafra vai te levar. Como chapulecada para cima da sua cara. Vamos lá. Nevozão F. Agora que eu vou mudar um boneco. Eu estou renegado. Para que que eu chegue para cima. Agora que eu vou dar um jeito. Eu peguei. Eu caçafo mais que esse item. Olha lá. Vem ele. Lá debaixo. Olha só. Olha. Ele vem se machucar. Olha aí. Olha. Está vendo aquela coisa? Esse aqui explodiu até que era uma fumaça. Agora eu vi. Olha aí. Aí vem ele. Nossa. Meu velho amigo. Meu pai do céu. Vocês estão vendo? Eu não acredito que carinho está vazando. Vamos lá. Que vamos dar um jeito aqui no que é uma fumaça que explodiu até aqui. Sai dessa. Boa. Agora que ele escapou. Vamos. Ah. Olha que eu morri. Beleza. Agora ela vem em T3 Lima. Ele é o bruto. Que carinho está fazendo os nozinhos com essa frontagem até aqui o tempo todo. O Leo FX está ficando mais se necessitado até aqui. Não é mais parado até aqui o tempo todo. Vamos lá. Capacidade tem que ficar de olho em vídeo aí. Eu estou com o Gameplay até aqui o tempo todo. Mas eu não sei lá. Bora lá. Olha só. O Nevação morreu. Aí. Olha. Que eu me joguei na asa. De uizy para você. É. 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 Eu tenho que esconder até aqui o tempo todo. Olha aí. Ele pegou. Boa. Agora que eu vou atravessar. Vai explodir. Boa. Aí. Cabum. Cabum. Outra vez. Agora que eu vou chegar para cima com essa coisa até aqui o tempo todo. Olha aí. Caiu. Beleza. Bom pessoal. Eu entrei na sala para ele. Capacidade. Que eu tenho certeza que essa matada vai dar um jeito desta vez. Agora que ele é incrível. Que eu vou mandar o juizy para ele. Manta o juizy para mim. Que ele quer mandar para o juizy. Juizy até aqui novamente com essa. O meu boneco do renegado. Mas mesmo assim. Foi ótimo até aqui na minha decisão. Vamos dar um jeito nisso. Que eu peguei três bombas. Beleza. Vamos lá. Que eu vou destruir essa matada o tempo todo. Para quem fez isso. Vamos lá. Kakai é o lixo. Mas Kakai não é o lixo rapaziada. Agora é impressionante. Mas Kakai é incrível. Como que se tivesse das pessoas. Olha só. Olha aí. Estamos usando o escondeio dele. Vamos lá. Tome Mataram. Agora que ele morreu. Muito bem Jim. Manda de uizy para mim. Manda. Eita nós. Ele deixou que me trair. Agora que eu vou trair você agora. Eita. Uxi. Valeu Jim. Pronto. Capaciatra. Que eu já criei outra na sala novamente. Até aqui para ele. Lá vem o vovô para de novo. Olha só. E essa vovô para que saiu na sala. Aí ó. Vovô para saiu. Sai correndo. Ainda bem. Agora que vamos dar um jeito na minha equipe. Um contra um. Vamos Upcure. Que não fica parado. Que ele está escrevendo. Aí ó. It's me and you. Que isso. Quando eu estou olhando que eu digo inglês não. Vamos meu amigo. Vamos dar para cima. Que eu cheguei para cima para você Manu. Agora que eu vou te dar um jeito. Olha só. Que ele pegou. Que ele pegou aqui dessas bombas. Eu te peguei. Nice. Que ele colocou uma bomba. Tirou esse efeito. Vamos lá. Tome aqui ó. De uísse para você. Eita minha bexiga. Lá vem a vovô Bara. A vovô Bara é um assassino do Hacker. Assassino do Hacker é um tão misericórdia. Aí ó. Aí ele colocou depois que ele está querendo me matar. Olha isso. Era só que me faltava. Não tem tempo. Pronto. Que eu já entrei na sala dele novamente. Que é porque que eu já fiz uma expulsa. Que é logo que depois que ele é que o wi-fi caiu o tempo todo. O meu choco do bombeleu. Agora que a internet está de boa. Para que que eu fale uma coisa boa. Agora vamos dar um upcure que vai te dar uma lá para cima na minha cara. Olha só. Olha que ele começou. Começou já. Vamos lá. Olha ó. Valeu. Eu te peguei. Eu te peguei com essa maldição. Não dá para a gente se explodir. Olha ó. Uma fogueira só. Olha ó. Agora nós morremos os dois. Boa. Agora que eu te dou um nice sim para você. Passa para o... Passa para o sabe. O sabe? É que eu tenho um upcure no meu WhatsApp. O tempo todo que... Que... Do que matemava. Já sabe. Que eu não quero nenhum saber. Não quero nenhum saber para que que sim. O vovô para. Mas vindo para a cara que dá um hack. O hack é um capra safado. Mas vamos assistir o tempo todo. Para que que se fechava os blocos até aqui. Aí ó. Começou já. Começou. Aí ó. Olha lá. Ele usou e escutei o tempo todo. Agora sim. Olha aí. Sai correndo. Agora capacidade. Lá vem o vovô para. O vovô para. É o hack. Capra safado. Não vem não. Eu vou tomar com esse vovô para. Para que que vier no do seu... Seu filho de uma rapariga. Agora que que o vovô para é o hack. Agora que que eu estou muito acostumado. Agora que o vovô apanhando o vovô para. Que o vovô vai dar um chapurecado para cima da sua cara. Capra safado. Capra safado. O vovô para é o lixo. Aí ó. Ele matou. Ele é o isano. Ele é o isano. Eita nós. Ele é o hack. Esse cara é o hack. Sai para lá. Vovô para. Meta-se-se. Vovô para que se me lasca. Aí ó. O vovô para venceu. Agora que eu vou criar outra. Pronto. Capacidade. Que eu já criei outra na sala. Agora ela vem. A-L-I-C-S-A-K. Capacidade. Agora que o vovô para não vai vir hoje não. Vovô para que é tu c**** tudo. Vovô para que é tu c**** o piroque. Depois que ele é o hack. Vovô para que não tenha vergonha nada disso. Agora que vamos dar um jeito com esse cara. Agora que ele é machucado o tempo todo. Agora que o vovô para que não vai vir nunca mais. Mas vamos lá. Olha só do que eu já peguei uma bomba de conclusão. Ele vai vindo para cá. Olha aí ó. Agora sim. Agora sim. Eita minha bexiga. Agora que ele está vindo para cá. Eita rapidamente. Olha só. Oh shit. Ele fez uma jogada regada. O Alice. Ele é machucado regado. Para que 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 sim. Sinceramente. Que eu vou mandar um coração para todos os meus filhos. Se for que quiser. Mas se que eu já fiz tanta coisa do que você quer. Mas vamos lá rapaziada. Que eu vou te matar aqui. Boa tarde até aqui. Com essa hora. Vamos lá. E esse aqui. Eu já tomei essas blocos até aqui o tempo todo. Agora que ele vai vir para cá. Que vai abrindo o caminho. Olha só. Boa amigo. Boa. Agora que eu te peguei com esse escudeiro. Agora que vamos dar uma abrindo o caminho. Olha só. Eu te tomei. Eu te tomei para te matar o Tewiz. Agora rapaziada. Que eu to jogando direito o tempo todo. Com essa clavação o tempo todo. Rapaziada. Agora que eu só tenho tempão para aqui. Que esse cara o tempo todo. Para aqui. Que ele é um canal no YouTube. Será que ele é um canal. Ou ele não é um canal. Vamos tomar essa resposta até aqui. Eita. Nós. Que eu já coloquei com essa bomba o tempo todo. Para que. Se ele fica acesse os blocos. Até que ele manda um vim da linha. Olha só nele. Olha. Ele colocou a bomba. Que logo que depois. Que ele esteve morrendo. Olha só. Isso mano. Agora ele vai jogar direito. Olha só. Boa. Pode pegar. Pega. Pega mais dessas bombas. Olha só. Olha aí. Olha aí. Kabum. É isso aí. Vamos dar um jeito. A lixa até aqui. Para que ele não é o tipo de noob. O tempo todo. Capaciada. Agora ele era o Bro. Ele. O Bro. Não é tipo de hack. Até que pela última vez. Para vocês mano. É do que matar o esmafra. Vai jogar direito. Ao meu boneco do renegado. Até que. Ao canal do Daniel CK. Ouviu. Capaciada. Agora que eu estou muito bom. Para que eu fale uma série. Mas vamos lá. Eu já peguei dessas fogueiras. Que estão ficando mais fortes. Para cada vez mais. Agora que eu peguei dois explosivos. Olha aí. Ele pegou o explosivo. Agora que vai explodir dessa bomba. Agora que eu já coloquei essa linha de bomba. Olha só nele. Eita nóis. E ele é uma jogada. Nice. Agora que estou com três medalhas. Até que. Ao meu boneco. Eu toquei negado. Capaciada. Agora que eu tenho certeza. Do que eu sempre falo. Para que não vai ficar fora dessa. De jeito nenhum. Para que não vai ficar assim. Tipo de que é uma ponto fraco. Dessa bomba o tempo todo. Agora que eu peguei dessa bomba. Olha só. Do que vai. Eu vou abrindo o caminho. Vou abrindo o caminho. Agora mesmo. Agora que ele usou esse escudeiro. Muito bem. Olha aí. Ele que está vindo para cá. Ele vai explodir dessa bomba. Porque ele está bem longe. Daquilo que tinha morrido. Olha só. Tome aqui. Para que. Que isso não vai ficar lá para trás. Olha lá. Boa. Boa. Boa mano. Agora sim. Agora sim. Ele que vai te dar um jeito que você escudei. Agora que eu te peguei. Eu te peguei que era tão bom. Eu peguei outra. Vou te matar aqui. Para que não vai ficar morrendo assim. Vamos lá. Os blocos e a parede. Já vai começar a estar com o ar fechado. Vamos lá. Só vai. Isso aí. Bom. O VTW disse ao PDC para você. Nice. Vou jogar lá só mais uma. Capacidade. Antes que ele que eu vou chegar para a claveção. Que eu vou estar finalizado o tempo todo. Tá ligado? Então. Capacidade. Manda o like desse vídeo agora. Se inscreva. Axtec. Matheus. M. M. F. E axtec. Talinhão C. E também. Para a companheca até aqui. Se inscreva. Axtec. Que é negado. Por Matheus Mafra. Vamos lá. Capacidade. Que eu vou mostrar para cima dele. Que eu vou abrir no caminho dele. Vou abrir até aqui no caminho. Isso. Que eu vou te pegar com esse escudeiro. Eu já destruí. Que eu vou te matar até aqui com essa hora. Para que eu não ficar atrapalhado desse jeito. Olha lá. Aí vem ele. Que eu vou abrir no caminho. Vamos lá. Agora que eu vou te pegar ele. Olha aí. Que ele pegou na bomba. Fandu. É isso aí. Toma aqui. Que essa bomba ficar para safado. É isso aí. Agora que vai fechar os blocos novamente. Agora só vai mano. Toma. Eu sou eliminado. Agora sim. Eu sou inevitável. É isso aí galerinha. Esse vídeo está ficando por aqui. Capacidade. Espero que vocês tenham gostado. Eu curtir o meu canal no YouTube. Vou ir muito a suando. Provavelmente. A não ser. A não ser. A não ser galerinha. É porque que o Matos Mavra. Vem se colocando. Até que é o meu boneco. Eu estou renegado. Para que quem não fica atrapalhando assim o tempo todo. Para que você vai estar participando. Quando a Neal secar. Para que mande ela um comentário. Fechou? Então é isso galerinha. Não esqueça de deixar seus comentários. Para que não ficaram atrapalhando nunca mais. Então capacidade. Se inscreva. E ativa a sininha das notificações. Para que não vai perder seu tempo. Capacidade. Então é isso galerinha. Vem aqui com Deus. Deus abençoe para vocês tudinho. E até o próximo vídeo. Tchau galerinha. E fui.